Olá amigos e amigas, não desanime, aprenda a começar e a recomeçar, não se deixe arrastar pela indiferença, se caiu, levanta e se recomece, se errou, erga e se recomece, se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece, não desanime jamais, talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai todo compassivo. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com Radialista e Mestre de Cerimônias Everton Guedes.